O Senhor abriu as portas dos céus E fez chover sobre eles o malar Para alimentá-los E deu-lhes o pão do céu O homem comeu o pão dos anjos Aleluia O Senhor abriu as portas dos céus E fez chover sobre eles o malar Para alimentá-los E deu-lhes o pão do céu O homem comeu o pão dos anjos Aleluia O homem comeu o pão do céu